Joba mochum de, fam bebê e chorô O chum de Joba de leque Joba, joba o chum de Cabeça é chum de, chum de Chum de Chum de Chum de Joba de leque Joba de leque Joba mochum de, fam bebê e chorô O chum de Joba de leque 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 E chorou, ó, pra bebê, ai, mãe, irmã E chorou, ó, pra bebê, ai, mãe, irmã E chorou, ó, pra bebê, ai, mãe, irmã Ossumalaique, ossumalaique, ossumalaique Ossumalaique, ossumalaique É pivô, 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 é piv . . Música 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 Música